Olha o bagulho, já fica a serão, vai novinha, que cano, o que é isso? Esse é o GFDC, um opa do Mandela, pê-lo, pê-lo Eu gosto de correr, só penso em meter com você Se eu te pego, te levo ao terreno, tô caradona, vou te encher de prazer Eu gosto de transar, eu gosto de sentar, em cima da sua pica Ah, eu só tenho 15 Ela vai cabuzada, busada, bus texture, guzeta, guzeta. DJ G é a cachorrão e faz ela de cadela DJ G é a cachorrão e faz ela de cadela nem Maria da Pen é o caralho nós bate, tka 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 Pica na cara dela Note ela tim... Pai, não havia que cano, o que é isso? E se eu já FDC, um ao quadro modelo Pelo, pelo Pelo, pelo E o baixo de voce Só tenho um menino com você Mas se despegue de lá, não tenho medo Eu quero agora, vou te sentir prazer Eu gosto de transar, eu gosto de sentar Em cima da sua pica Eu só tenho 15 Pelo tá, cabuçai, 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 cabuçai Oie, a minha DJG é a cachorrão e faz ela de cadela Nem Maria dá bem ao caralho, nós bate-ca-pate-ca-pate-ca-pate-ca-pica-na-cara-dela Bate-ca-pate-ca-pate-ca-pica-na-cara-dela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela Alfa, alfa do Mandela Alfa, alfa do Mandela Alfa, alfa do Mandela E o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela O alfa do Mandela